Jackson perdeu a parte da visão aos 12 anos de idade depois de sofrer uma crise de hipertensão. Aos 23, ficou totalmente cego após fazer um transplante de rim. A partir daí, se deparou com a falta de acessibilidade para se deslocar pelas ruas da cidade. Mas há dois anos, a situação começou a mudar. Jackson conheceu o cão-guia Calil. O labrador de 4 anos passou a ser o fiel companheiro dele em todos os momentos. Eles são um parceiro para a gente, um irmão, um companheiro. Ele está 24 horas diária comigo. Ele não me larga mesmo quando a gente está em casa, sem estar a trabalho, descansando. Ele está do meu lado, a gente está brincando ali, ele está deitado do meu lado. Então a gente cria um vínculo, ele é uma parceria. Diferente do Jackson e do seu cão-guia Calil, uma professora que passava férias em Balneário Camboriú foi discriminada por banhistas por estar com seu cão-guia na praia, inclusive sendo abordado por três policiais militares. Para garantir às pessoas com deficiência visual o direito à companhia de cães-guia, o Congresso aprovou o projeto que permite aos cegos entrarem e permanecer em espaços de uso coletivo, acompanhada desses animais. A lei está em vigor desde o fim de junho de 2005 e cita como espaço livres veículos e estabelecimentos públicos e privados. A lei 11.126 do CES de 2005. Essa lei, ela deixa bem claro que o cão poderia estar naquele espaço, né? E pelo que me consta, ela advertiu o policial dessa condição, que era um cão-guia, e os policiais, infelizmente, ameaçaram dar voz de prisão para a moça, caracterizando ali uma discriminação e um desrespeito com relação a essa lei mencionada. Para Jackson, o caso que aconteceu com a professora e o cão-guia dela em Balneário Camboriú evidencia uma sucessão de erros de todas as partes envolvidas. Pela legislação, por mais que ela diga que a gente pode entrar com o cachorro em qualquer lugar público ou privado de uso comum, só que ele tem que estar aportando esse material de identificação, que é o arreio e a medalhinha. Então, no caso, como essa usuária estava na praia sem essas identificações, a banhista que reclamou, teoricamente reclamou com razão, porque sem o arreio não é um cão-guia, é um cão comum. Ele passa a ser um cão comum. Só que onde estava o outro erro, para mim, da banhista, que foi quando a usuária se identificou como cega e que aquele ali era um cão-guia, a confusão poderia ter se encerrado por aí. É diante de situações como essa que a lei funciona como uma garantia para quem tem no cão-guia muito mais que um animal de estimação.